Bom dia, galera! Boa quarta-feira! E hoje nós vamos iniciar o novo conteúdo das nossas aulas de ciências. São os astros em movimentos. Será que vocês já esperaram o dia para passar para vocês fazerem um passeio com a família? Ou será que vocês já esperaram um mês passar ou um ano passar para chegar numa data especial? A gente, quando está esperando uma criança, um bebê, um filho, um irmão, uma irmã, uma prima, um sobrinho, a gente tem que esperar nove meses para que ele possa nascer. Então, toda essa espera, tanto o dia quanto a noite, quanto o mês ou o ano, dependem do movimento dos astros no céu. E é sobre esses movimentos que a gente vai conversar nas nossas aulas de ciência. Na verdade, a gente vai relembrar, porque vocês já estudaram isso nos outros anos. Então, a gente vai aprofundar e falar um pouquinho mais sobre os movimentos dos astros. Mas que astros são esses? A Terra, o Sol, as estrelas. Isso tudo são astros. E eles estão em movimento. E eles influenciam diretamente a nossa vida. E como que acontece essa influência é o que a gente vai falar hoje. Aqui na nossa página 4, a gente tem um texto sobre a Marina, que é uma menina que ela se tornou detetive por acaso. Então, vocês vão ler esse relato da Marina, que vai contar de uma viagem que ela fez. E aí vocês vão responder as três perguntinhas que tem aqui sobre essa viagem da Marina. Sobre por que será que ela virou detetive por acaso? O que ela investigou? O que ela percebeu? Na página 5, a gente vai falar sobre a rotação. Vocês lembram que a Terra a Terra tem dois movimentos. Ela faz um movimento de girar em torno dela mesma e de girar em torno do Sol. E a gente vai estudar esses dois movimentos. Hoje a gente vai começar falando do movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma. E na próxima aula, a gente vai falar sobre o movimento de translação, que é aquele movimento que ela faz ao redor do Sol. Então, vamos lá. Antes de a gente iniciar, vocês vão ver esse R.A. da página 5. E nesse R.A. vocês vão ver a sombra de uma casa de manhã, depois do meio-dia e depois da tarde. Porque o movimento de rotação é aquela que a Terra faz em volta de si mesma e que dura 24 horas, gerando então o dia e a noite. E é por causa desse movimento que a gente tem o dia e a noite. E conforme ela vai se mudando de posição, o Sol vai ficando mais forte em alguns lugares e em outros ele vai desaparecendo, gerando então a noite. Então, essa é a relação direta desse movimento de rotação com a nossa vida, que é o dia e a noite. Porque vocês conseguem imaginar vocês viver num lugar onde não tem dia e não tem noite? Acho que não, né? A gente precisa do dia e a gente também precisa da noite. E aqui vocês vão ler na página 5, né? Vocês vão ler essa explicação aqui, vai falar também da diferença de por que que aqui é dia e por que que lá em Paris é noite, por que que aqui num lugar tá dia e no outro tá noite, exatamente por causa desse movimento. Porque se o Sol tá aqui e a Terra está movimentando, lugares estão pegando o Sol e outros lugares não. E aí na nossa página 5, a gente vai falar sobre outras evidências da rotação, outras coisas que comprovam que sim, a Terra ela gira em torno dela mesma. A gente vê que o Sol, quando a gente tá acordando de manhã, ele tá nascendo num lado, ele nasce no leste, então ele vai subindo. E quando ele vai se pôr, ele se põe lá do outro lado, né? Que é no oeste. Então ele nasce no leste, a maioria das vezes no mar, né? Se a gente olha pra onde tá o mar, ele vai nascendo e aí ele vai se pôr no oeste. Isso então também mostra que existe esse movimento, porque não é possível o Sol ficar se movimentando. Então a Terra se movimenta e então a gente consegue ver essa evidência dessa rotação através do observar da onde o Sol nasce e da onde ele se põe. Essa explicação também a gente vê aqui na página 6. E aí na página 7 vai trazer uma curiosidade pra vocês, que é sobre a gente observar estrelas. Se a gente observar o céu à noite, a gente pode perceber que as estrelas e todos os outros astros, eles têm uma posição certa. E a Terra gira em torno de si mesma e essas posições também vão mudando. Por isso que às vezes a gente acha que as estrelas estão andando, mas não são as estrelas e sim a nossa Terra que está em movimento. Aqui ele vai trazer também as diferentes posições das estrelas de acordo com o horário e com o local. Então a gente tem São Paulo num horário e tem São Paulo em outro horário. E olha a diferença das posições que nós temos aqui das estrelas. É bem legal e bem interessante. Muitas vezes a gente não consegue observar isso só olhando e a gente facilita mais quando a gente tem um telescópio pra poder observar mais de perto esses astros. E agora, muito legal, a gente tem uma atividade pra fazer que é uma experiência. Aqui na página 8, a gente tem um pêndulo desenhista pra fazer. A gente vai fazer essa experiência. O que é o pêndulo desenhista? Nós tivemos um físico francês chamado Jean que ele quis representar o movimento da rotação da Terra. Então ele pegou uma esfera, um círculo, uma bola e ele então colocou ela num movimento de vai e vem. E depois, com o passar do tempo, ela mesmo ficou girando no próprio eixo, ao redor do seu próprio eixo, representando este movimento de rotação da Terra. E a gente tem também esse pêndulo desenhista. Ele também serve pra arte, né? pra fazer vários desenhos. Então, a gente vai fazer não somente a experiência pra mostrar o movimento de rotação. A gente vai fazer também uma experiência artística, juntando com essa nossa semana da pintura, né? De expressar as nossas emoções através da pintura. Então, no nosso kit da semana, que vocês abriram lá ontem, né? Acredito que vocês abriram ele ontem. Vocês viram que tem uma garrafa cortada. E dentro dessa garrafa tinha um barbante bem comprido. E ela tinha alguns furinhos ao redor dela e um furo na tampa. Então, esse é o material que vocês vão usar pra fazer essa experiência. A Prof. deixou a linha bem comprida, porque se precisar cortar, vocês podem cortar. E a Prof. fez vários furos ao redor pra vocês escolherem qual o melhor furo é melhor pra vocês usarem. Então, vocês vão seguir esse passo a passo aqui do livro, da página 8, pra poder fazer esse pêndulo desenhista. Vou tentar explicar pra vocês. Vocês vão fazer uma mistura de tinta, de qualquer cor, né? E aí, vocês vão colocar dentro. Mas antes de colocar essa mistura dentro da garrafa, vocês vão primeiro já colocar o barbante. Vocês vão precisar de um lugar, né? Aqui no nosso desenho, eles foram colocados debaixo da mesa. Então, foi pendurado um barbante, né? Uma corda, um varal, alguma coisa que vocês quiserem maior. Vocês vão pendurar, né? De uma ponta da mesa até a outra, ou de algum lugar até outro que vocês quiserem. E aí, o barbante que foi pra vocês na garrafa, vocês vão usar pra amarrar na própria garrafa. Da garrafa até essa corda, essa linha que vocês amarraram. Como tá ali no nosso desenho. Aí, quando vocês fizerem isso, quando vocês já deixarem amarradinho, ali a gente vai usar só três furinhos. A prof fez mais furinhos na garrafa de vocês, pra vocês escolherem qual é os três que estão melhor, né? Quais são os três que são melhor pra vocês usarem. Qual é a melhor posição pra ele ficar retinho, pra não ficar torto. Depois que vocês amarraram, vocês vão colocar uma fita no furinho da garrafa, pra não vazar a tinta antes da hora. E aí, vocês vão colocar a tinta dentro da garrafa. Depois que vocês colocaram a tinta, vocês vão colocar um papel no chão, uma cartolina, qualquer coisa no chão. Quando vocês colocarem, aí sim, vocês podem tirar a fita e dar um empurrão na garrafa. E ela vai fazer vários movimentos. E a tinta que cair no chão vai fazer vários desenhos, como tá mostrando aqui. Depois, se vocês quiserem pegar na internet e ver desenhos do pêndulo desenhista, vocês podem ver. Vocês vão se encantar que eles são lindos. A prof tá trazendo alguns aqui pra vocês verem. E fica muito, muito bonito. Depois, vocês podem mandar pra mim as fotos dos desenhos que o pêndulo desenhista de vocês produziu. Então, hoje, era somente isso, pra gente relembrar o movimento de rotação da terra, que você já conhece. Que ele gera, então, o dia e a noite. E também fazer essa experiência do pêndulo desenhista. Um beijo pra vocês e a gente já volta com a nossa aula de português. Um beijo pra vocês e a gente já volta com a nossa aula de português.